Bela Aparecida, a exclusividade da beleza em suas mãos Recentemente eu tinha comentado nos vídeos que a gente estava preparando uma surpresa para os nossos clientes E a surpresa aconteceu, gente Bela Aparecida de cara nova Olha como ficou linda a fachada da Bela Aparecida Muito, muito top, gente Cada detalhe da fachada a gente pensou em você Nossos clientes Então vocês merecem o melhor A fachada está pronta Ficou tudo muito bonito, tudo muito perfeito Quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É a pegada mais apaixonada Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você, ó Eu bebo e você, ó Tchau 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 Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja